Fala galera do canal, mais um vídeo galera, esse é um vídeo polêmico que rolou agora galera O técnico do Palmeiras, Isabel Ferreira, foi flagrado, é isso aí, flagraram ele dando a camisa pro juiz, pro árbitro do jogo Lembrando que o jogo foi em Minas Gerais, o jogo Atlético Mineiro e Palmeiras Te liga aí né, e me diz aí, o que que tu acha cara, tu acha que é certo? Olha aí Nesse exato momento ele tá dando a camisa pro árbitro, e aí ele foi flagrado, foi filmado pelo jornalismo né, da Globo E por outros repórteres lá de Minas Gerais, e aí ele ficou copiando cara, ficou mordido Ele ia partir pra cima dos repórteres, tomou o celular do repórter da Globo Isso é polêmico cara, diz aí o que que tu acha? Tu acha que é certo fazer isso? Meio complicado né cara, é meio estranho, tipo assim, o cara chegar E dar a cabeça do time dele pra um árbitro, que acabou de apitar o jogo dele Quer dizer, ele queima o árbitro, ele não tá vendo isso, olha aí de novo aí Complicado galera, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal aí Comenta aí o que que tu acha Tá certo, tá errado, e ele ficou pistola, olha o vídeo aí Dizendo que o futebol brasileiro tá desse jeito por sua causa, não Não é por causa do repórter, zona missa não tem privacidade O que privacidade é o que acontece dentro do vestiário, dentro de campo, na zona mista E aí